O Rio Branco traz mais três reforços para o time 2020. Presidente Neto Alencar confirma. Isso, a gente está aí, acabamos de fechar aí mais três reforços aí, um goleiro e dois atacantes. O goleiro é o Axel, mais conhecido aí como Ferrari. Tem o Rangel, Rangel Souza e o Cailan, dois atacantes, os dois de São Paulo. Chegam com quanto, presidente? O Cailan chega essa madrugada, né, à noite aí, no voo das onze e pouco. E amanhã chega o goleiro com o outro atacante, com o Rangel. Fecha o elenco aí ou não? Agora fechamos o elenco. Agora a gente já está pronto para começar aí a temporada 2020. Boa sorte. Obrigado aí.